E já imaginou encontrar um tesouro histórico pertinho de casa? Em Conceição do Tocantins, no sudeste do estado, um lavrador encontrou um pote com moedas do período colonial. A Ana Paula Reban e o Hernandes Parrião foram até lá para conhecer essa história bem curiosa. Seu Valdomiro Costa, lavrador, cresceu ouvindo histórias sobre a corrida do ouro no Tocantins e sempre sonhou em encontrar um pouquinho para ele, até que decidiu comprar um detector de metais usado. A surpresa veio logo no primeiro dia. Quando a máquina apitou, ele desenterrou logo o achado. Ansioso, acabou quebrando o pote de barro. Deu de cara com mais de 200 moedas. O primeiro sentimento foi de decepção. Então nem vinha aligância. A aligância minha era de derrubar ouro. Mas eu falei, não vale nada não. Falei, amanhã cedo eu vou caçar ouro. Ele só não jogou as moedas fora porque o Raelson, filho do seu Valdomiro, se lembrou das aulas de história e pediu ajuda para a professora Janildes. Eu sou muito bem chegado nessa matéria de história e geografia. Aí me deu, entendeu? Aí veio na minha cabeça. Assim, eu vou abrir com ela. Porque eu sei que eu posso confiar nela, que ela é pra mim igual a mãe. Aí eu toquei no assunto pra ela. Aí nós começamos a evolução dessa pesquisa. Quando eu vi aqui a datação aqui, né, 1816, eu falei, nossa, isso aqui é um tesouro? Eu sei que isso aqui tem um valor histórico imenso, né, por ser do período colonial e do período imperial. Depois de muita pesquisa, eles descobriram que 206 moedas são de bronze e a mais importante delas, de 960 réis, é de prata e conhecida como patacão. Rota do ciclo do ouro, depois que os bandeirantes passaram por aqui, o município de Conceição do Tocantins, que era uma vila num garimpo, foi fundado na metade do século XVIII. Mas há poucos registros históricos dessa época. E por isso, o mistério em torno das moedas encontradas pelo seu Valdomiro aumenta. Por enquanto, não é possível saber quem enterrou esse dinheiro, quando e por quê. As pessoas escondiam os tesouros, né, dos saqueadores, ou até pra sonegar os altos impostos da coroa. A gente pensou várias hipóteses, mas não dá pra, ao certo, dizer quando e por quem elas foram enterradas. Agora, uma equipe do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IFAM, vai até a região onde as moedas estavam enterradas. O IFAM vai fazer uma avaliação, né, vai fazer uma historia no local pra fazer uma avaliação do contexto, entender se, de fato, é um material arqueológico histórico. E aí, a partir disso, né, uma vez identificado e informado que se trata de material arqueológico, ele passa a ser cadastrado enquanto um sítio arqueológico histórico. E é importante destacar que materiais, né, que a gente fala, artefatos, que são vinculados ao período monárquico, ele não pode sair do Brasil, né, sem a autorização do IFAM. Então, o que a gente recomenda é que não seja comercializado, ele não seja repassado até ser feita a vistoria, né, e avaliado esse material propriamente dito. E, ainda sem saber o valor desse tesouro, por segurança, o seu Faldomiro guardou as moedas no cofre de um bambuco. E vão ficar lá até que eles saibam o que vai poder fazer com elas. Eu quero, assim, ajudar minha família, entendeu? Porque nós vem de família fraca, né, não tem condição base. Dá a oportunidade aos meus filhos, aí estudo, se dinheiro for muito dinheiro. E eu, pra mim, não vai ficar nada pra mim, eu quero deixar meus filhos. E eu, pra mim, não vai ficar nada pra mim. E eu, pra mim, não vai ficar nada pra mim. E eu, pra mim, não vai ficar nada pra mim.